Então vem cá, quero sentir você Te tocar até o amanhecer Vem cá, quero sentir você Te tocar até o amanhecer Conectados conversando por telas Será realidade que vem delas Me deu saudade do teu beijo doce De como sento olhando no olho Sintonia vai além do nosso tesão Tipo fogo, vulcão, erupção Porque tem que ser assim Tão perto e longe de mim Então vem cá, quero sentir você Te tocar até o amanhecer Vem cá, quero sentir você Te tocar até o amanhecer Raio de sol, de alma indomável Teu corpo aquece, minha vida em breve Sem você não posso continuar Faço tudo pra você voltar Sei que sente minha falta E quer deitar em minha cama Não deixe passar a hora Pra vir dizer que me ama Então Tá difícil a situação Falta olho no olho Pega na tua mão Sente o teu corpo Poder te encontrar Não vejo a hora desse caos se acabar E voltar a sentir teu cheiro Fazer teu colo de travesseiro Realizar todos os seus desejos Juntas conhecer o calor do Rio de Janeiro Então vem cá Quero sentir você Te tocar até o amanhecer Vem cá Quero sentir você Te tocar até o amanhecer Vem cá Vem cá Quero sentir você Te tocar até o amanhecer Vem cá Quero sentir você Te tocar até o amanhecer Vem cá Vem cá Vem cá E aí